Hello, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou lá do Instagram, arroba New Judge. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever no meu canal e dar like nesse vídeo. O vídeo de hoje já é uma série de vídeos que eu vou fazer aqui pro canal pensando no seu Volta às Aulas. Então, esse vídeo é pra te ensinar a usar melhor os seus blocos de anotação, como você pode usar ele de uma maneira mais criativa. Eu sempre ensinei isso lá no meu Instagram, no meu TikTok, mas eu resolvi trazer o vídeo aqui pro YouTube pra ensinar de uma maneira mais calma, pra que vocês possam realmente aprender, porque lá eu faço tudo de uma maneira mais rápida. Bom, hoje eu peguei alguns blocos de anotação, peguei duas canetas em gel, uma preta e uma branca da Uniball e a minha cola em fita que eu sempre uso. Então, eu vou começar ensinando pra vocês um modelinho que eu uso bastante, que é pra fazer uma to do lixo. Então, eu peguei, passei a cola em fita e aí você me pergunta, Ah, pra que você usa cola em fita? Gente, eu uso a cola em fita quando eu quero colar o bloquinho na folha pra ele não soltar, tá bom? Pra ele não ficar com nenhuma parte levantando. Então, eu uso pra isso. Eu colhei uma folha do bloco preto pra fazer uma espécie de sombra e peguei esse bloquinho que ele faz uma estampa de concreto pra colocar na frente. Vou passar a cola em fita de novo e colocar. Com a caneta branca, eu escrevi to do, fiz uns coraçõezinhos no lado pra poder dar um charme, né? E peguei a caneta preta pra fazer uns quadradinhos, como se fosse um checklist. Aí, do lado dos quadradinhos, você pode escrever as coisas que você tem pra fazer ao longo do dia e depois dando o check. Essa é uma maneira bem criativa de usar os bloquinhos. Muita gente fala, Ah, mas eu vou colar no cabelo. Gente, eu tô só ensinando o layout mesmo. Você pode usar até mesmo no bujo, no planner, ou até mesmo pra colar na parede e tal. Eu acho que fica bem legal. Agora, eu peguei o bloquinho rosa, em um tamanho menor, pra ensinar um outro modelinho muito simples pra quem não quer ter muito trabalho e quer ficar com o caderno decoradinho também. Passei a cola em fita novamente. E agora, eu vou desenhar uma espécie de caixa de sombra. Você desce com uma linha na lateral e faz uma linha embaixo pra ficar bem uma caixa de sombra. E vai fazendo vários tracinhos na lateral pra preencher. Depois que eu faço tudo, eu venho fazendo de novo os tracinhos por cima, porque eu não gosto que fica o tracinho espaçado. Faço umas bolinhas lá em cima pra imitar o furo onde passa o arame do caderno. Depois, eu venho desenhando o aramezinho. Então, fica como se fosse um caderninho. Então, fica bem bonitinho. Dá pra você decorar o seu caderno. Fica uma graça. Essa é uma opção muito simples de decoração. Você desenha quatro cantoneiras. Você pode desenhar elas quatro de uma vez ou pode fazer como eu tô fazendo. Desenha a cantoneira, vai descendo a linha. Faz mais uma cantoneira e vai puxando a linha. Eu tô utilizando a caneta branca porque esse bloquinho de anotação ele é um pouco mais escuro. Então, eu acho a caneta branca dá um contraste no papel. Então, fica muito legal também. Mas aí, você pode usar a caneta preta, quem não tiver caneta branca. Olha, fica muito bacana essa decoração. E ali nas cantoneiras, só fazer um coraçãozinho muito simples e tá pronta a decoração. Você pode usar ele simples assim, só pra escrever uma nota mesmo ou fazer uma to-do list. Essa é uma outra decoração também muito simples que eu ensino. Passa a cola no pochete todo, desenha uma caixa dentro do pochete bem regular mesmo, não precisa usar régua. Faz uns pontinhos como se fosse o furinho da folha. Desenha o arame e pronto. A única diferença desse pro rosa que eu fiz é que você vai puxar o aramezinho pela lateral. E nesse também você faz uma caixinha dentro, tá? Então, fica bem diferentinho e muito simples de fazer. Agora, eu vou ensinar pra vocês duas decorações que são um pouquinho mais difíceis. Esse eu colei o bloquinho com fundinho de concreto. Dei um riscadinho ali, mas depois eu vou consertar. Eu tô simulando uma fita de washi tape ali em cima. Então, eu desenhei uma espécie de retângulo. Tô fazendo umas tirinhas. Desenhei vários quadradinhos. E eu vou pintar um sim e um não, ó. Tá vendo que eu tô alternando? Pra fazer uma espécie de xadrez ali. E aí ele vai ficar como se eu tivesse colado uma fita ali em cima. Contornei todo o bloco com caneta preta. Ó, consertei o risquinho ali com uma caneta branca. Aí ficou quase imperceptível. E eu fiz um X nos cantinhos. E prontinho. Esse último é particularmente um dos que eu mais gostei. Peguei esse bloquinho na cor roxa. Que também é uma das cores que eu mais gosto. Passei a cola em fita. Coloquei bastante. Pra quem pergunta, gente. Eu uso muito essa da Faber. Porque de todas as cola em fita que eu usei. Essa é a que eu gosto mais. As outras eu acho que embola muito a cola. Então, fiz uma demarcação nos cantinhos. Com a caneta preta. Depois eu fui fazendo uma linha dupla. Pra imitar uma cantoneira. Nos quatro cantos ali. Do bloquinho. Com a caneta branca. Eu escrevi to do list. Mas você pode escrever outras frases também. Isso aqui são só algumas opções. Que eu tô oferecendo pra vocês. Fiz uma sequência de coraçõezinhos aí. E depois desenhei uma linha. Pra cada um deles. Eu fiz sem régua mesmo. Porque eu tenho um certo controlezinho. Da mão. Mas eu também acho que fica bonitinho. Ele um pouquinho mais irregular. Eu não gosto muito dele super retinho. Gente, por hoje foi isso. Eu vou deixar na descrição. Algumas lojas que vocês podem encontrar. Vários modelinhos de blocos de anotações. Tanto o post-sheet mesmo. Quanto outros blocos, né? De outras marcas. Até mesmo importadinhos. E se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like e comenta aqui. E se você gostou desse vídeo. Obrigado.